A gente muda de assunto agora, vamos falar do prêmio da Associação dos Profissionais de Propaganda de Sorocaba. A ideia é valorizar e destacar o talento das pessoas que trabalham na área. A Daniela Gonzalez acompanhou o evento, que tem apoio da TV Sorocaba SBT. Profissionais de publicidade e propaganda participaram da premiação APP Sorocaba de Criação Publicitária 2023. O principal objetivo do evento é estimular a criatividade e celebrar campanhas veiculadas. Concorreram peças criadas por agências de comunicação com sede no interior do estado de São Paulo, nas regiões de Sorocaba, Itapetininga, Bauru e Litoral Paulista. O evento contou com o apoio da TV Sorocaba SBT e das rádios Vanguarda e Clésio FM. Nossos parceiros estão com a gente nos negócios, estão frente às negociações, aos clientes. Então a gente acha muito importante estar presente num evento como esse, incentivando essa turma, motivando, torcendo também por eles. Mariano Mota, publicitário que atua há 25 anos no mercado, falou sobre a importância deste dia. O consumo mudou muito, as pessoas estão consumindo diferente e a gente tem aprendido muito com esse pessoal, mas no grupo está chegando. E eventos como esse a gente consegue fazer essa conexão e é extremamente importante. Essa é a quarta edição da premiação realizada pela Associação dos Profissionais de Publicidade e Propaganda. 16 categorias diferentes concorreram aos prêmios e cada ganhador levou para casa um troféu. O Carlos já conquistou a premiação nas edições passadas, mas para esse ano a expectativa estava grande. A premiação publicitária é uma movimentação legal do mercado, para todas as agências, anunciantes, veículos. O foco não é o prêmio, o foco é trazer resultado para o cliente, mas quando você consegue conciliar as duas coisas e ainda assim conquistar o prêmio publicitário, dá para celebrar. Muito bem, parabéns então para todos os premiados e o resultado com os ganhadores está disponível no site app sorocaba.com, você pode entrar lá para acessar.